E até agora... Elias, boa noite. Não é surpresa que os filiados do partido conservador e unionista do Reino Unido tenham escolhido a Liz Truss. Ela fez uma campanha estrategicamente voltada exatamente para os filiados, enquanto o concorrente dela, o Sunak, havia feito um cálculo estratégico pensando na população geral e inclusive nas eleições gerais. Agendadas para daqui a dois anos, inclusive, eu já havia feito esse comentário. Ela era aquela favorita entre os filiados, enquanto ele, filiado no público geral do Reino Unido. A gente viu agora há pouco, inclusive, que boa parte dos britânicos, não só os conservadores, não espera muito do governo dela. Entretanto, não dá para dizê-la como uma figura política inexperiente. Ela está ocupando cargos do governo indicado por diferentes ministros conservadores desde o ex-ministro David Cameron, passando por diferentes pastas. Claro que a atuação dela, a mais famosa, é a mais recente, como secretária de negócios estrangeiros, especificamente desde fevereiro, quando ela serviu de porta-voz de uma imagem de necessidade de resposta dura diante à posição russa e reivindicando, inclusive, o retorno, a retirada de presença militar russa. Bem, o fato é que ela não deve ter dificuldade de montar um gabinete. Diferentes filiados do partido estarão dispostos a trabalhar com ela. Vai ser, sim, um desafio unir o partido, porque, como eu chamei a atenção, daqui a dois anos existirá eleições gerais. Ela assume tendo que lidar com diferentes circunstâncias. Essa, da unidade do partido, chamar a atenção de que um bom governo vai ser importante para as eleições gerais, tendo que lidar com as promessas que ela fez. A primeira delas, a redução dos impostos diante uma necessidade de amenizar a situação econômica do qual a população britânica bastante sofre com a elevação dos preços e o perigo, inclusive, de um colapso energético diante a aproximação do inverno europeu e todo o corte de fornecimento da Rússia. O fato é que ela terá que entregar também a promessa de elevação dos gastos militares. Ela prometeu fixar em 3% da economia o que envolve os gastos militares, inclusive aumentando o efetivo militar, e ao mesmo tempo com o corte de receitas diante a promessa de redução de impostos. Ou seja, essa circunstância da responsabilidade fiscal e não endividamento, o que era, na visão do concorrente e boa parte do Partido Conservador, o que mais os distingue do Partido da oposição, os trabalhistas, e ao mesmo tempo ter que lidar com certas elevações de gastos. Especificamente, há uma pressão muito grande da população britânica com os problemas do Sistema Único de Saúde, que teve corte de gastos e enfrenta a redução do pessoal que abandonou as carreiras, ou mesmo perdas humanas, por causa da crise do Covid, e que há cada vez mais pressão, não só pela elevada idade média da população, mas também como um elemento da perda de qualidade de vida. O fato é que a gente tem que aguardar os próximos dias, óbvio, amanhã vai ser a nomeação oficial, logo depois ela deve apresentar os demais nomes do seu gabinete e começar a submeter as propostas legislativas ao Parlamento Britânico. Eu acredito que ela não deve começar com as propostas mais polêmicas, até para medir o clima dentro do Parlamento, e não correr o risco de ter voto de censura, algo que o Partido Conservador já teve que lidar nos últimos anos com certa frequência, fator dessa crise política e a constante troca de primeiros ministros. Mas será interessante ver como que ela vai entregar essa promessa bastante difícil de reforma do modelo britânico e, ao mesmo tempo, ter que lidar com os problemas que ainda o Reino Unido tem amarrados de governos passados, o mais especial dele, o Brexit, em especial a disputa da fronteira ali na Irlanda do Norte e a República da Irlanda, e também o setor de pescado, que anda bastante arrependido da saída da União Europeia. É aguardar e vemos quais serão as próximas etapas.